Boa noite. Hoje você não vai ter a companhia do Orlando Duarte e do Juarez Soares. O SBT Sport está um pouquinho mais curto, só imagens, porque logo na sequência vamos transmitir uma prova de automobilismo direto de Orlando, a IRL. Combinado? Os campeonatos regionais já estão valendo e os times mostram que vieram para jogar no ataque. No campeonato paulista, quatro jogadores já despontam como artilheiros, com dois gols cada um. E dois desses artilheiros são do Palmeiras. Luizão agradou até mesmo as viúvas de Evair. Aproveitando um lançamento perfeito de Djalminha, ele abriu o placar aos 30 minutos. E logo depois, com o oportunismo que deve ter um artilheiro, marcou o segundo. A mesma sorte não teve Sandro, o zagueiro estreante que veio do Juventude. No único chute da Ferroviária no primeiro tempo, a bola desvia nele e engana o goleiro Veloso. Mas com seis jogadores, ainda juniores, o time de Araraquara não conseguiu parar o rolo compressor palmeirense. Comandado pelo estreante que roubou a cena. Djalminha. Pênalti cometido em Cafu. Djalminha vai para a cobrança. Bola de um lado, goleiro de outro. Cinco minutos depois, Djalminha de novo na área. O tiro é certeiro. Palmeiras 4 a 1. Estava fácil demais. Luizão, sem marcação, encontra Miller livre na área para marcar o quinto. E nessa festa dos estreantes, sobrou até mesmo uma boquinha para o coadjuvante Paulo Isidoro fechar a goleada. Palmeiras 6, Ferroviária 1. Para marcar dois num jogo só, a torcida vai se acostumar, vai querer todos os jogos dois gols, Djalminha. É bom acostumar com isso. Pior, acostumar com derrota. O vice-campeão brasileiro entrou em campo contra a União São João de Araras. Entrou para arrasar, mas teve que se contentar com um gol salvador de Giovani. O sol forte e a temperatura de 34 graus transformaram a Vila Belmiro num verdadeiro caldeirão. Jogar futebol ficou difícil até mesmo para craques como Giovani. No segundo tempo, com a temperatura mais baixa, a coisa mudou. E logo aos 14 minutos, Giovani, depois de receber um passe curto de Robert, bateu de pé esquerdo e definiu a partida. Final, Santos 1, União São João de Araras 0. Essa vitória logo na estreia era tudo que o técnico Candinho queria e tudo aquilo que o Santos precisava. Afinal de contas, com tanto calor e tantos desfalques, o mais importante mesmo era ganhar os três pontos hoje aqui na Vila Belmiro. Isso é importante porque é difícil. O começo do campeonato, as equipes do interior vêm correndo muito. O União de Araras foi um bravo adversário. O importante é que a gente ganhou, administrou e somou três pontos. Tá certo, Candinho. Média de três gols, sendo que dois deles de rara beleza, de rara feitura. Pelo menos dentro do campo, o Paulistão 96 começou num sábado de gala. O início foi verdadeiramente olímpico, graças à habilidade do corintiano Marcelinho, que bateu o escandeio como se fosse uma falta na pequena área. A sorte do Botafogo de Ribeirão Preto foi ter Paulo César na cobrança desta falta. O goleiro Ronaldo nem viu e o empate chegou. O Corinthians ameaçou ganhar quando o Edmundo chutou e a bola bateu na trave. Com o rebote encontrando Marcelinho, não teve jeito. Dois a um, Corinthians. Mas para combater o Marcelinho, nada melhor que um Paulo César. E o moço voltou a marcar agora de cabeça. Final Botafogo 2, Corinthians 2. Empate também em Americana, onde depois de muita chuva, o Rio Branco conseguiu abrir o placar contra o São Paulo, nesse pênalti batido por Marcos Assunção. Só que o reserva são paulino Guilherme entrou em campo e no primeiro escanteio mandou para a rede direto. Olímpico. Final, Rio Branco 1, São Paulo 1. Nem a volta de amoroso ao futebol salva o Guarani de uma goleada. O Guarani pegou o Mojimirim no brinco de ouro em Campinas e se deu mal. Valdo faz logo aos nove minutos do primeiro tempo. 1 a 0, Moji. No segundo tempo, o mesmo Valdo ampliou para 2 a 0. Samuel aumentou o desastre campineiro para 3 a 0. E Luiz Maia fechou a goleada. Final, Guarani 0, Mojimirim 4. Em Arassatuba, outra festa de visitante. Festa da portuguesa que abriu o placar com o Jorginho. O ponto esquerdazinho aumentou para 2 a 0. E o artilheiro Tiba encerrou. Arassatuba 0, portuguesa 3. Nos outros dois jogos do Paulista, o 15 de Jaú venceu o Juventus por 1 a 0. E o América de Rio Preto empatou com o Novo Horizontino em 0 a 0. O Maracanã abriu as portas hoje para receber as novas estrelas de Vasco e Flamengo. No primeiro clássico do novo campeonato carioca. O Vasco com sete caras novas parte para cima do Flamengo e quase abre o marcador. O Flamengo dá o troco, Romário entra livre e Carlos Germano salva. O goleiro vascaíno mostra porque o titular desagá-lo na seleção e evita o gol certo de Romário. E ainda conta com muita sorte. Nesse lance, o baixinho entra sozinho e Carlos Germano opera um verdadeiro milagre. Repare que a bola toca duas vezes no travessão e sai. O Vasco volta mais disposto no segundo tempo e quase faz na bobeira da zaga. O Flamengo pressiona, mas não era o dia do rubro negro. Para piorar, Nelson é expulso numa falta boba. Pimentel salva o gol certo de Romário e depois perde a cabeça e também vai para o chuveiro mais cedo. O Vasco respira. Juninho bate falta e assusta. Fim de jogo e a torcida do Vasco comemora a boa fase do seu goleiro. O Flamengo levou um pouco mais de vantagem porque fez duas partidas difíceis contra o Flamengo e contra o Borussia. Então é um time que talvez tenha entrado em campo com um pouco mais de confiança, um pouco mais de moral. Olha, essa primeira fase do Campeonato Carioca está sendo disputada só por oito equipes ali da Grande Rio de Janeiro. Esse Campeonato Carioca também já tem o seu artilheiro. Você tem alguma dúvida de quem é? Botafogo e América jogaram em São Januário. Quem saiu na frente foi o América através de Zé Carlos. A reação do Botafogo veio com o Mauricinho, 1x1. Aí a vitória só poderia ficar mesmo por conta de Túlio e ele não decepcionou. Fez o segundo e também o terceiro. Final, Botafogo 3, América 1. Nas laranjeiras o Fluminense recebeu o Bangu e a Hilton abriu o placar tricolor, 1x0. Ainda no primeiro tempo Sorato empatou. Mas Rogerinho no início do segundo tempo fez 2x1 o Fluminense. E a Hilton mandou o terceiro para a rede. Valdeir também fez o seu e encerrou a goleada. Fluminense 4, Bangu 1. Uma ótima notícia para quem há alguns bons anos se deliciava com o futebol que o Canal 100 mostrava nas telas de cinema de todo o país. Estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o filme Todos os Corações do Mundo. Que foi encomendado pela FIFA para ser o filme oficial da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Só a beleza da imagem cinematográfica perdoa que o filme chegue ao Brasil apenas um ano e meio depois do Tetra. Mesmo assim, vale a pena. Ainda mais com a qualidade do cinema conseguida pelo diretor Murilo Salles e suas mais de 90 câmeras. Originalmente produzido em inglês, a versão brasileira promete não ser ufanista. Embora fique impossível não se deliciar com a conquista do Mundial. Ou com a magia de uma arrancada árabe de 70 metros em direção à rede. Servindo também como propaganda ao futebol oficial, o presidente João Avelange não poderia faltar. Enquanto a bola rolar, o mundo estará feliz e estará unido. Infelizmente nem tanto. Ao menos para a Nigéria, que encantou na Copa Americana de 94. Mas se recusou por divergência política a participar da Copa Africana de 96. Ao menos por enquanto, a arte nigeriana do futebol só terá vez no cinema, a partir de 2 de fevereiro. A pré-estreia de Todos os Corações do Mundo acontece na terça-feira aqui em São Paulo. Estarei presente. E o nosso segundo bloco acontece daqui a pouquinho. Espera aí que voltamos já. E nós voltamos com mais bola na rede. Agora o campeonato pernambucano, que também teve clássico na primeira rodada. Rodada dupla na Ilha do Retiro. O primeiro jogo é entre Santa Cruz, campeão de 95, contra o Central de Caruaru. O Santa sai na frente. Aos 32 minutos, Maurício cruza para André Jacaré marcar 1 a 0. O empate do Central sai no segundo tempo. Aos 36 minutos, Humberto cobra falta e faz 1 a 1. Mas a festa dura pouco. 4 minutos depois, Célio coloca o Santa Cruz de novo na vantagem. 2 a 1 é o resultado da partida. O segundo jogo é entre Esporte e Náutico. Aos 8 minutos, Marcelo abre o marcador. 1 a 0 Esporte. O Náutico empata no finalzinho do primeiro tempo com Alex. Aos 27 minutos do segundo tempo, Pig faz 2 a 1 para o Esporte. Mas o Náutico empata novamente aos 36 minutos. Robson deixa tudo igual. O jogo termina. Esporte 2, Náutico 2. A bola rolou também no Planalto Central. O campeonato ganhou. O ganho ano começou a todo vapor. Logo no começo do jogo, o Tim divide uma bola na área. Na sobra, Christian coloca no canto esquerdo de André. Vila Nova 1, craque de Catalão 0. O árbitro marca pênalti a favor do craque. Cute bate e o goleiro Denis defende. Agora, novo pênalti no jogo do goleiro André em Christian. Ele mesmo, Christian, bate e faz. Vila Nova 2, craque 0. Mais um pênalti na partida. Agora, para o craque, bete, bate e diminui. 2 a 1 para a cara final do Amésio Brasileiro Alvarenga. Estádio Jonas Duarte em Amápolis. Jogo Goiás e Anapolina. Finalzinho do primeiro tempo. Jogada pela direita, Alex Itúlio. Alex recebe e bate na saída do goleiro Betão. Goiás 1, Amapolina 0. No segundo tempo, falha da defesa da Amapolina. Alex limpa a jogada e coloca na rede. Final, Goiás 2, Amapolina 0. Um novo torneio entra para o calendário do futebol brasileiro. É o torneio de verão que o SBT mostrou nesta semana, disputado na Vila Belmiro em Santos. Em três jogos, nove gols e a revelação de uma nova estrela africana. Na estreia do torneio, o Santos e Grêmio empataram em 2 a 2 no tempo normal com dois golaços do centroavante Silvio para os gaúchos. O jogo também revelou o ótimo futebol do africano Kennedy, que deu passe para o segundo gol santista do zagueiro Jean. Nos pênaltis, o Grêmio não marcou nenhum gol e Edinho saiu como herói depois de pegar duas cobranças. É isso aí, papai gostou. Na terça-feira, Cruzeiro e Corinthians também empataram no tempo normal com gols de Marcelo para o Cruzeiro e Leônidas para o Corinthians. Nos pênaltis, Ronaldo garantiu o Corinthians na final do torneio de verão. Com os pés o goleiro do Corinthians, o Corinthians é finalista do torneio de verão. Com Marcelinho e Giovanni em campo, Santos e Corinthians fizeram uma grande decisão. Giovanni voltou ao time marcando este golaço que abriu o placar na Vila Belmiro. Pouco depois, o africano Kennedy se consagrou marcando o segundo golaço do jogo. Ainda no primeiro tempo, o garoto Jorginho diminuiu para o Corinthians, também com um belo gol. Mas com Giovanni comandando o show e com Marcelinho fora de campo, a noite era no Santos. Giovanni driblou, cruzou, Marcelo Passos tentou e Camanducaia conseguiu marcar mais um e fechar o placar. O Santos terminou o 95 como vice, mas começou o 96 campeão. O basquete feminino do Brasil tem novas deusas. Janete e Karina, que deram o primeiro título ao time da Lacta de Santo André. Unimap de Branco e Lacta de Santo André jogaram em Piracicaba a quarta partida da melhor de cinco nas finais do campeonato paulista. A Lacta precisava de mais uma vitória para ficar com o título. A Unimap de Magic Paula e Branca não segurou a dupla Karina e Janete. As duas melhores da partida. Janete foi a cestinha. Marcou 31 pontos e ajudou a Lacta a vencer por 109 a 101. A Lacta de Santo André é a nova campeã de basquete feminino de São Paulo. Agora é só comemorar. As finais do torneio de tênis do Aberto da Austrália, um dos principais do circuito internacional, marcou a redenção de dois monstros nas quadras. A Sérvia, Mônica Seles e o alemão Boris Becker. Becker, na parte de cima do vídeo, decidiu o título com o norte-americano Michael Shane. A partida durou 2 horas e 34 minutos. Boris Becker venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-4, 2-6 e 6-2. A última vitória de Becker, em um Grand Slam, aconteceu também na Austrália, em 91. No feminino, Mônica Seles, na parte de baixo do vídeo, enfrentou o alemão Hank Hilbert. A partida durou 1 hora e 18 minutos. E Seles venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-1. Ela leva para casa 380 mil dólares de prêmio. Um golaço na Copa de Futebol do México vai entrar para a história. Um gol que nem Pelé conseguiu fazer. Aliás, um gol que ele nunca pensaria em fazer. O gol aconteceu no jogo Cementaros, de Camisas Brancas e Cruz Azul, na cidade de Pachuca. Depois da rebatida da defesa, o meio-campista Vitor Ruiz, chuta no campo adversário, só que contra o gol do próprio time dele. A bola percorre uma distância de quase 60 metros e encobre o goleiro Norberto Escapone. Até os aniversários consolaram Ruiz. Para a sorte dele, o Cruz Azul acabou vencendo a partida por 2 a 1. Golaço, hein? Muito bem, uma boa noite para você e um bom final de semana. Fique agora com a emoção do Grande Prêmio de Orlando, da Fórmula IRL. A nova categoria do automobilismo norte-americano. A narração é de Tel José e os comentários de Dede Gomes. Uma boa semana para você. Dede Gomes.